Que Bom Que A Gente Quero Viver Com Você Agora Nada Mais Importa Vamos Viver Eu E Você A Nossa História A Gente Pode Escrever Quero Viver Com Você Agora Nada Mais Importa Vamos Viver Eu E Você A Nossa História A Gente Pode Escrever Vem Viver Vamos Viver 30 31 43 E sacrmers 3 Sol For En Um abraço. Tchau, tchau 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 Tchau